Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Atenção Paz sobre a terra, justiça e caridade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 3 de dezembro, celebra a igreja a vida desse grande santo, São Francisco Xavier. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Sofonias, profeta, que, nos dias de Josias, rei de Judá, anunciou a ruína dos ímpios no dia da ira do Senhor e fortaleceu os pobres e indigentes na esperança da salvação. Em Tanger, na Mauritânia, atualmente em Marrocos, São Cassiano, mártir. Morte no ano 300 Em Winchester, na Inglaterra, o sepultamento de São Berino, que, enviado à Grã-Bretanha pelo Papa Honório, foi o primeiro bispo de Dorchester e difundiu com grande diligência o anúncio da salvação entre os saxões ocidentais. Morte no ano 650 Em Chur, cidade da Récia, na Euvésia, hoje na Suíça, São Lúcio, Eremita. Morte no século VI Em Londres, na Inglaterra, o beato Eduardo Coleman, mártir, que, por ter abraçado a fé católica, que falsamente acusado de conspiração contra o rei Carlos II, por ter abraçado a fé católica, foi enforcado em Tiburi, ainda com vida, esquartejado. Morte no ano 1678 Em Trento, na região do Vêneto, na Itália, o beato João Nepomuceno de Tiderir, bispo, que administrou esta igreja com evangélico ardor de fé e trato cordial e, em tempo de tribulação, deu à sua greia um admirável testemunho de amor. Morte no ano 1860 Em Paracuelos de Ujarama, localidade próxima de Madri, na Espanha, os beatos Francisco Fernandes Escozura e Manuel Santiago Santiago, religiosos da Ordem dos Pregadores e Mártires, que, durante a perseguição religiosa, foram mortos em ódio à fé cristã. Morte no ano 1936 Em Linares, perto de Jaém, na Andaluzia, região da Espanha, o beato Manuel Lozano Garrido, tlolo, fiel leigo, que soube radiar com o seu exemplo escritos o amor de Deus e a grandeza de alma, mesmo entre as moléstias que o tiveram sujeito a uma cadeira de rodas durante quase 28 anos e no final da vida também perdeu a vista, mas conseguiu continuar a ganhar os corações para Cristo com alegria serena e inquebrantável. Morte no ano 1971 História de São Francisco Xavier São Francisco Xavier nasceu nas terras de sua própria família denominada Xavier, Reino de Navarra, na Península Ibérica, no dia 7 de abril de 1506. Foi o filho caçula da família. Seu pai se chamava Juan de Jaço e era um aristocrático conselheiro do rei de Navarra, João III. Sua mãe se chamava Maria de Espelicueta Y. Xavier, era de família nobre e também de Navarra. Em 1512, o reino de Navarra foi atacado por tropas castelhanas e aragonesas. Sua família lutou resistindo à invasão, mas perderam a luta em 1515. Francisco tinha quase nove anos. Seus irmãos foram presos e condenados a morrer depois de passarem um tempo na masmorra. Depois, porém, conseguiram ser libertados. Formação de São Francisco Xavier Neste período, aos nove anos de idade, seu pai veio a falecer. Sua mãe envia-o, aos 14 anos, ao Colégio de Santa Bárbara, na cidade de Paris. Francisco se preparou para entrar na universidade, e terminou os estudos preliminares de literatura, humanidades e filosofia. Aprendeu a falar em francês, italiano e alemão. Passou a lecionar filosofia no Colégio de Belvais. Conta-se que ele foi o campeão numa competição de salto em altura entre estudantes. Cofundador da Ordem dos Jesuítas. Francisco dividiu o quarto com um francês chamado Lefebvre e um espanhol chamado Inácio de Loyola, futuro santo e fundador da Ordem dos Jesuítas. Eles criam um grupo com o nome de Societas Jesus, Sociedade de Jesus. Com mais quatro jovens, eles fundam a Companhia de Jesus, atualmente conhecida como Jesuítas, é a maior ordem religiosa do mundo. Eles fizeram um voto de pobreza e foram reconhecidos pelo Papa em 1541. Francisco de Xavier foi ordenado sacerdote em Veneza, em 24 de junho de 1537. O missionário São Francisco Xavier. Em setembro de 1543, São Francisco Xavier parte para sua primeira missão. Foi para um lugar chamado Costa de Pescaria, que ficava no litoral sul da Índia. Nesse local o povo vivia da pesca. Porém, os hindus se tornavam inimigos daquele povo porque não aceitavam a pescaria que matava os peixes. Porém, os pescadores locais se identificaram de pronto com o cristianismo, pois esta religião aceitava sua profissão de pescadores. Eles se identificaram com os primeiros apóstolos de Jesus, que eram pescadores, e com dois símbolos da nova religião, o peixe. O trabalho de Francisco de Xavier converteu o povo da Costa de Pescaria e provocou mudanças nas ilhas da Indonésia Oriental. Por isso, ele passou a ser chamado de o apóstolo das Índias. São Francisco Xavier vai ao Japão. Francisco chegou como missionário ao Japão em julho de 1549. O navio em que viajava, porém, a portou em Kagoshima, na ilha de Kyushu, somente em agosto. Ele foi muito bem recebido e se hospedou na casa de Anjiró até outubro do ano seguinte. Depois, foi para Kyoto, mas só foi autorizado a pregar em 1551. Como não falava a língua japonesa, teve que se contentar em ler o catecismo, que era traduzido pelo amigo Anjiró. São Francisco Xavier, porém, foi perseverante e paciente. Alguns anos mais tarde, sua missão no Japão começou a dar frutos. Ele conseguiu firmar congregações religiosas nas cidades de Bungo, Irado e Yamaguchi. Xavier trabalhou lá durante mais dois anos. No seu ardor missionário, aprendeu a língua japonesa, na qual escreveu um livro que falava da criação do mundo e sobre a vida de Jesus Cristo. Depois ele foi substituído por outros padres jesuítas, os quais supervisionou durante um tempo. Então, regressou à Índia para fazer ainda inúmeros trabalhos de evangelização. Morte No dia 3 de dezembro de 1552, Francisco Xavier faleceu deitado numa esteira, com o crucifixo que o amigo Inácio de Loyola tinha lhe dado. Seu sepultamento foi em São João, mas seus restos mortais, que continuavam incorruptos, foram levados temporariamente à Igreja de São Paulo, em Málaca, em 1553. Em seguida, seus restos mortais são levados para a Basílica do Bom Jesus de Goa. Ele pode ser visto, ainda hoje, numa caixa de vidro e prata. As peregrinações ao local começaram em dezembro de 1637. Um osso do braço direito de São Francisco Xavier está na Igreja de São José, em Macau, na China, mantido em um relicário. A partir de sua morte, muitas igrejas foram construídas em sua homenagem. Milagres de São Francisco Xavier São Francisco Xavier tinha o dom de prever o futuro, ver fatos que aconteciam em outro lugar e acalmar tempestades. Na arte, sua imagem é associada a um caranguejo e um crucifixo, símbolo relacionado com um grande milagre. Aconteceu quando São Francisco navegava na região das Ilhas Molucas, as quais ele evangelizou e onde viveu muitos anos. Durante um forte temporal, os marinheiros gritavam pela ajuda de Deus. Com calma, o santo mergulhou seu crucifixo de madeira no mar agitado. Na mesma hora, as águas se acalmaram e o crucifixo sumiu no mar. Ao desembarcarem na praia, os marinheiros, assombrados, viram um caranguejo sair da água com o crucifixo. Xavier o recolheu e o animal voltou para o mar. São Francisco Xavier nunca disse uma palavra sobre o acontecido. Devoção a São Francisco Xavier Francisco de Xavier foi beatificado em 25 de outubro de 1619, pelo Papa Paulo V, e, junto com Inácio de Loyola, foi canonizado em 1622, pelo Papa Gregório XV. Ele é considerado o protetor dos missionários. A Igreja celebra seu dia em 3 de dezembro. Oração a São Francisco Xavier Amabilíssimo e Amantíssimo Santo, em união convosco adoro reverentemente a Divina Majestade e pelo muito que me regozijo dos especialíssimos dons da graça com que vos favoreceu durante a vossa vida mortal e pela glória que gozais agora. Eu rendo-lhe afetuosíssimas graças e peço-lhe do fundo de minha alma e por vossa poderosa intercessão me conceda a graça importantíssima de viver e morrer santamente. E vos suplico também. Aqui o pedido especial, e se o que peço não convier à glória de Deus e ao proveito de minha alma, quero alcançar aquilo que a uma e outra seja mais conforme. Amém.